O que será que eu sinto com todo carinho pensando em você? Como você se encontrou e mudou de missão? A verdade é que eu vi o que eu vi, eu só sei, mas deixo esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A ilusão foi embora e a gente sofreu e tentou correr Já não sei de que amor, o que será que eu falei? A praia nessa hora que a nossa ciência foi no prazer Eu venci a outro no meu tempo e sempre é uma sabedoria